Oi, amores, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim fazer a surpresinha da minha filha de Páscoa. Eu comprei essa cestinha aqui, decorada de ovinhos. Comprei três caixas de chocolate. Essa daqui da Garoto, esse Bombom Bel, que é sortidos, e esse da Nestré. E também comprei o ovo de Páscoa tão esperado por ela, que é esse da LOL. E comprei essa cenourinha aqui, que vem com ovinhos dentro. Eu acho que eu vou colocar no chão pra ela ir procurando, fazer o caminho de ovinhos. Gente, ela tá lá do outro lado da casa da minha mãe. Eu vou arrumar aqui direitinho e vou chamar ela pra ela procurar os ovinhos. Prontinho, gente. Olha aqui como ficou. Eu coloquei o caminho de ovinhos até no guarda-roupa. Aí eu coloquei assim na gaveta subindo. E a cenourinha eu colei aqui com fita dupla face. Aí quando ela abrir o guarda-roupa vai ter a surpresa da cestinha. Olha aqui, gente. Quando ela abrir ela vai ter a surpresa. Agora eu vou lá chamar ela e eu vou filmar a reação dela pra vocês. Gente, eu mandei minha mãe chamar ela. Vem cá, vida. Por quê? Olha pro chão. Eita! Isso tava onde? Vai, tem que procurar. Bota na cama esses ovinhos que tu achou. Será que tem mais alguma coisa pra Jennifer? Os ovinhos foram até onde? Foi até ali, olha. Olha, uma cenourinha. Pode puxar. Procura por ali, olha. Onde tava a cenourinha. O guarda-roupa, cadê? A surpresa. Onde será que tá? Não, não, não. Tá aí, não. Errou. Tá aí também, não. Errou. Cadê? Cadê? Eu vou comer. Pega a cestinha toda. Cadê? Pode pegar. Olha pra aí, gente. Que surpresa. Tudo que eu gosto. E o ovo? É uma cestinha. E o ovo? Tu gostou do ovo? Era desse que tu queria? Hã? Era desse que tu queria? Eu quero abrir pra ver o que tem. Mamãe. Mamãe, você ajuda a abrir. Tá bom. Eu me... Grave, mãe. Você é o maior da minha mãe. Oh, meu Deus. Gostou da surpresa? Agora pode abrir. Não sei. O que será que tem aí dentro? Tá macio a peça. O que será? O que será? Vamos descobrir o que é? Vamos lá. Abre. O ovo. E o ovo? O que será? O que será? O que será? Deixa a mamãe abrir. Olha, gente, o que veio. É um bracelete. É. Mas eu quero batar isso. O meu batalho é secado. Cadê? Mostra pro pessoal. É da LOL. É da LOL. Vai, mamãe, gente. E o chocolate? Cadê o chocolate? O que? Ai, ele veio com... Ele veio com dor de desenho, olha. Gente, o que veio... Aqui é o chocolate. Não veio nada dentro. Vamos lá, a cama, mamãe. A surpresa que veio foi esse bracelete. Foi aqui. É de LOL, pessoal. É assim, mamãe. Na frente. Aqui, ó. Na frente que abre. Só é tu puxar. Vai, puxa. Pode puxar. Força. Vai, pode roxar. Olha que delícia. Eu vou botar tudo na cama para o pessoal ver. O que é isso? Chocolate. Isso é tudo chocolate. Abre o outro. Deixa a mamãe te ajudar. Não, eu rasgo. Tu rasga. De novo. É igual o outro que tu ganhasse. Da vovó, é igual. Hum. O que nós ganhamos. E o último? Olha, gente. Para tudo, ela fez bem. Tanto chocolate que ela ganhou. Tá vendo? É isso. A alegria da criança que ganhou tanto chocolate. E eu vou comandar minha vida, porque isso é minha vida. E foi isso, galera. Esse foi um beijo. E só um beijo. Tchau. Tchau.